E derrotada, que só fala maldição, palavrão, só derrota, só tristeza, só amargura, só briga, só vício, só droga, só dutério, só mentira, só cobiça, só vaciva. Não, você não é rico. Deus não te fez assim. Você não nasceu assim. Você nasceu puro, inocente, na inocência de Deus, no amor de Deus, na pureza de Deus. Quando você era um bebê recém-nascido, seu pai e sua mãe falavam, olha, ele é um monjinho. Lembra que tinha esse ditado, né? Eu não sei se tem ainda. Mas a maneira dos pais, da mãe principalmente, né, abraçar e segurar você no colo, te beijavam dos pés à cabeça. E falavam, olha, ele é um monjinho que Deus lhe deu. Então, Deus te fez, Deus é todos nós aqui na terra, para nós servir, para nós adorar a ele. E para nós servir a ele e ser feliz com ele, gente. Sabia que você está lembrando aí, tudo bem, a gente não é, a gente não é a sua. Sabia que eu não posso, 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 eu não posso. Obrigado.